Tem mais. Muito legal, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Então, vamos finalizar essa live com as perguntas que vocês me encaminharam, tá ok? Bom, a Conceição me mandou uma pergunta questionando quem que elabora o Programa de Proteção Radiológica, né, Conceição? É o seguinte, Conceição, e a todos aí também, né? O Programa de Proteção Radiológica, ele deve ser elaborado por um supervisor de radioproteção credenciado pelo QNEM, tá? A Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá certo? Então, esse programa, ele é assinado por esse supervisor de radioproteção e pelo titular da empresa, pelo responsável da empresa. Então, são os dois profissionais aí que assinam esse programa, tá ok? A Ana Lopes pergunta, auxiliar técnico de segurança, pode assinar PT a permissão de trabalho? Seja permissão de trabalho a quente, permissão de trabalho em altura, né? Ana, não tem problema nenhum, pode sim, desde que, essa expressão é muito usada na área de segurança, tá pessoal? Eu falo o seguinte, eu aprendi isso que meu amigo Edivaldo faria, na área de segurança tudo pode, desde que, sempre tem isso, tá? Tudo pode, desde que siga alguns procedimentos, tá? Então, um auxiliar técnico de segurança pode, sim, assinar permissão de trabalho em altura, permissão de trabalho lá quente, desde que ele seja treinado e preparado pra isso. O que que é uma análise, o que que é uma PT? É uma análise de risco, tá? E não precisa ser técnico de segurança, tá pessoal? E aí, já desmitificando um pouco isso aí, na nossa empresa lá, a gente formou há dois meses, nós formamos 30 gestores, que não são da área de segurança, tá? Nós formamos 30 profissionais, nem eram gestores, alguns eram gestores, outros não. Então, 30 profissionais que são aprovadores de trabalho a quente, aprovadores de trabalho a altura, então essas pessoas podem aprovar serviços críticos, desde que sejam treinadas, tá certo? Então, é importante aí, Sérgio, mas você abriu o convite a todos? Não, de forma alguma. A gente selecionou aquelas pessoas que têm um perfil, né, que a gente conhece, assim, que a gente fala que a pessoa pode fazer uma análise de risco, né? São pessoas que têm uma certa liderança dentro da organização. Então, a gente convidou essas pessoas, fizemos o curso, fazemos o acompanhamento prático, tá? E sem problema nenhum. Então, respondendo aí a Ana Lopes, auxiliar tech, segurança, pode fazer PT, o encarregado, o operador bem treinado, o operador consciente, um supervisor, um gerente, não tem problema nenhum. E é muito comum, hoje em dia, a área de segurança do trabalho não mais faz as permissões de trabalho, tá? Ainda existem empresas que é o tech de segurança, que é a área de segurança, ainda existe, pessoal. Calma, com calma a gente chega lá, né? Tem muita gente que discorda, diz, pô, mas não pode ser o tech, tem que ser o gestor da área. Com calma a gente chega lá, pessoal. A cultura e segurança no Brasil está melhorando a cada ano, né? Então, as gerências, as lideranças, os responsáveis das empresas estão começando a entender que não precisa ser um tech de segurança para fazer um análise de risco. Não precisa ser um engenheiro de segurança para liberar uma PT de trabalho à altura, né? Qualquer pessoa que tenha percepção de riscos e devidamente treinada pode muito bem fazer uma liberação de PT. É muito comum, eu conheço várias empresas, quem faz a liberação são os gestores das áreas, assim como eu conheço pessoas, empresas que quem faz a liberação é o tech de segurança, o engenheiro de segurança, enfim. Maria Gabriela perguntou o seguinte, se terminar o curso sem estagiar, se ela pode atuar na área, pois ela não vai ter experiência. Então, são dois pontos aí, Maria Gabriela. Se você pode atuar na área sem fazer estágio, você tem que ver isso com a sua escola, tá? Se isso está no currículo do curso. Se o estágio for necessário para você ter a formação, para você concluir o seu curso de tech de segurança, você precisa sim de fazer o estágio. Agora, se a sua escola não pede o estágio no currículo do curso, você não precisa de estágio, você já pode ir para o mercado de trabalho. O estágio vai melhorar a experiência? Melhora sim um pouco. Por que eu falo um pouco? Porque o estágio geralmente é lá três meses, quatro meses, seis meses no máximo, né? É muito raro a gente ver um estágio na área de segurança maior que seis meses, tá certo? Então, você vai ter uma pequena experiência, mas já é uma experiência, tá certo? Essa pergunta também foi feita pela Anangélica, né? A questão do estágio, é isso? O estágio ajuda na experiência? Então, é como eu disse, ajuda pouco, mas ajuda, tá pessoal? E assim, desencana dessa questão, pô, mas as empresas estão pedindo tech de segurança só com experiência. Pessoal, relaxa, a sua hora vai chegar. Assim como tem empresas que pedem experiência, tem empresas que pedem, querem contratar tech de experiência, tá? Se você entrar no LinkedIn, que eu citei aí para vocês cadastrarem, colocar lá na pesquisa de emprego, tech de segurança iniciante, vocês vão ver a quantidade de vagas que tem. Eu até te falo o seguinte, existem muito mais vagas de iniciantes do que de pessoas experientes. Eu falo isso porque eu levei para o curso recente, o curso de engenharia de segurança, né? Inclusive, o Justino está participando da live e não me deixa mentir, né, Justino? Eu levei lá, isso tem, sei lá, três, quatro semanas atrás, uma pesquisa que eu fiz, né? Mas no caso, eu coloquei o cargo de engenheiro de segurança, e a maioria das vagas era para nível iniciante. E para tech de segurança é a mesma coisa, você entrar aí agora, tá? Colocar aí tech de segurança, vocês vão ver que a maioria das vagas é para nível iniciante. Então, desencana disso, pessoal. Ah, as empresas só contratam com experiência. Calma, relaxa. Você está preparado? A pergunta é essa. Você está preparado para a hora que a oportunidade surgir? Se a resposta for sim, beleza, aguarda, pensamento positivo, sua hora vai chegar. Mas se você também não estiver preparado, não adianta ficar chorando, né? Chorando no bom sentido, não adianta ficar reclamando, que as empresas só estão dando oportunidade para as pessoas experientes. Você precisa estar preparado para a hora que a oportunidade passar. Existe um ditado que é o seguinte, o cavalo passa riado. Você vai montar nele ou não, né? Então, você tem que agarrar as oportunidades aí. Para isso, você tem que estar preparado. A Carla comentou. A Carla, minha colega, lá de Mariana, né, Carla? A gente tem batido um papo legal aí também. Não sei se ela está na live aqui. Mas, enfim, é o seguinte. A Carla comentou o seguinte. Ela estava participando de um processo seletivo e acabaram que escolheram lá outro técnico de segurança, homem. Escolheram um homem lá, técnico de segurança. E aí ela, poxa, eu estou pensando em desistir, porque só escolhe o homem. A Tainara também comentou isso, né? A Tainara também perguntou se para as mulheres, se é mais difícil para a mulher conseguir emprego na área de segurança. Eu falo o seguinte, galera. As mulheres vão dominar o mundo, né? As mulheres estão aí a cada dia mais, assumindo cargos cada vez mais importantes nas empresas, né? Tem mulher empreendedora para caramba aí. Inclusive, agora há pouco que estava a Luana, não sei se ela está na live aí. Então, tem muita mulher empreendedora, tem muita mulher boa de serviço, tá, pessoal? As mulheres estão dominando o mundo, né? A machaiada aí fica esperta, né? Mas é o seguinte, galera. Não tem nada a ver. É melhor contratar homem ou contratar mulher. Se pergunta para mim. Eu sou engenheiro de segurança. Se tiver uma vaga na minha empresa, para mim é indiferente. Tá certo, pessoal? É indiferente. Porém, existem ramos de atividade que, às vezes, o empresário prefere lá contratar um homem porque o cara vai trabalhar em obra, em lugar longe, vai dormir em alojamento no meio do mato, vai lidar só com o homem, não sei o quê. Então, isso aí vai muito da política da empresa, né? Eu, como engenheiro de segurança, não vejo dificuldade, não vejo diferença alguma. E aí eu conto uma história aqui de uma técnica de segurança minha lá, Janice Machado, diretamente de patrocínio Minas Gerais, tá? Ela foi contratada lá como estagiária há quatro anos, quatro anos atrás, foi contratada como estagiária. Depois fez um bom estágio, conseguimos contratar ela como auxiliar de segurança e ela tacando a ficha, né? Trabalhando, se dedicando. E depois, pessoal, surgiu a oportunidade, né? O mundo dá muita volta, né? A gente usa muito essa expressão. Ela já tinha formado, já tinha um curso de técnico de segurança, tava lá como auxiliar de segurança e surgiu a oportunidade pra contratar um técnico de segurança. Pra quem que eu vou dar a oportunidade? Pra ela que já tá lá ou vou contratar uma pessoa de fora? Mesmo ela não tendo experiência, né? Então, a gente contratou ela, tá certo? Então, foi uma ótima aquisição que a gente fez pra empresa. A empresa tá lá até hoje, tá na nossa empresa, trabalhando. É uma ótima técnica de segurança do trabalho, assim como os demais que eu tenho lá. E assim, tudo que ela sabe, tudo que ela aprendeu, aprendeu lá. E aí eu tive a grande chance, a grande oportunidade de orientar, de ensinar ela a forma como eu aprendi a forma correta de trabalhar. Não é a forma como eu quero que seja, mas é a forma como eu aprendi nesses 15 anos aí, né? Levando tapa na cara pra lá e pra cá, a gente vai aprendendo. E com isso a gente também repassa o aprendizado, né? Então, hoje é uma técnica de segurança de nível pleno. Começou como júnior, hoje já tá de nível pleno, já galgando aí buscar nível sênior, né? Então, é uma ótima técnica de segurança que a gente tem lá. Então, fica a dica, tá, pessoal? Começou como estagiária, auxiliar de segurança e depois técnica de segurança. Às vezes, pessoal, a pessoa vai entrar na empresa, só um segundo. Galera, eu falo pra caramba, viu? Vocês já devem ter percebido aí, né? E sou detalhista também, muito, né? Meus irmãos estão assistindo aí, eles falam, pô, você é detalhista demais. Então, vocês me desculpem se eu começo a rodar demais, tá? Mas eu preciso melhorar, eu preciso desenvolver nesse sentido. Eu tava falando da Janice, né? Então, é isso. Ela é... Ah, é muito comum, lembrei, desculpa. É muito comum. Às vezes, a pessoa não vai ser contratada de imediato como técnico de segurança. Às vezes, surge uma proposta pra auxiliar de segurança. Mete a cara, galera, vai lá. Entendeu? O que você tem a perder, né? Eu tive que tomar uma decisão, quando eu fui começar a trabalhar como técnico de segurança, mas que foi o seguinte, eu trabalhava como office boy, né? Que foi uma base muito boa pra mim, né? Trabalhei uns 4, 5 anos como office boy em Araxá, bicicleta pra cima e pra baixo. Quando eu parei, larguei a profissão, eu falei, ah, acho que agora não vou andar mais de bicicleta, não. Aí, tô aí firme no pedal, né? Tô ganhando os esportes que eu pratico aí. E aí, surgiu um estágio pra mim, né? Eu já tinha um contábil concluindo o curso de técnico de segurança, surgiu um estágio de dois meses. E eu trabalhava, carteira assinada, bonitinho, tudo certinho, né? E aí, eu cheguei pro meu gerente lá, meu proprietário do escritório de contabilidade, né? O Geraldo Lima Júnior, falou, ó, Geraldo, é o seguinte, eu consegui um estágio aí e tal, ele gostou demais, é muito bom e tal, é de dois meses. Ele falou, pô, Júlio, mas dois meses aí não dá, né? Não consigo te segurar aqui, né? Não tem como, você vai ter que sair da empresa, não tem jeito, né? E aí, foi a dúvida, né? Poxa, e agora? Eu vou sair daqui pra fazer um estágio de dois meses e depois eu fico desempregado. Nessa época, eu já era independente, trabalhava, pagava minhas contas sozinho. Tinha meus, sei lá, meus 16 anos de idade, alguma coisa assim, 16, 17. Ou eu não, não, vou desistir do estágio, fico aqui, carteira assinada e tudo mais. Então, meu foco era trabalhar na área. Eu não fiz um curso de técnico de segurança. Meus cachorros aqui, tá? Querem participar da live também. Eu não fiz um curso de técnico de segurança pra não praticar, né? Pra não atuar na área. Então, eu decidi, tomei a decisão, saí do escritório, fiz o estágio de dois meses. No último dia do estágio, o engenheiro me chamou, falou, Júlio, a gente tá prorrogando o seu estágio por mais quatro meses, totalizando seis meses. Mas aí, daí, daí pra frente, não consigo mais. E foi feito, né? Aumentou meu estágio lá por mais quatro meses. Fiz um total de seis meses de estágio. Foi, realmente, uma experiência muito boa. Acabou o estágio dia 31 de dezembro de 2003. Acabou meu estágio. Aí, eu fiquei desempregado. E procurando emprego, currículo pra lá, currículo pra cá. Na época, não tinha um LinkedIn que hoje tem, que facilita demais. Mal, mal tinha uma internet lá, que tinha que ir na biblioteca lá, pra poder acessar, que não tinha computador, enfim. Hoje em dia, as coisas, apesar de muitos acharem que não, mas, de fato, estão mais fáceis, né? Mais acessíveis, pelo menos. E aí, quando foi em março, eu consegui um emprego na área como técnico de segurança. Em março de 2004. Foi aí quando eu comecei, de fato, a atuar na área, né? Bom, seguindo a próxima pergunta aqui. O Ítalo falou o seguinte, sobre os pontos de ancoragem, se precisa de RT ou não. Uma ótima pergunta que o Ítalo deixou aí. É o seguinte, pessoal. Dá uma olhada no anexo 2 da NR35, tá certo? Mas, respondendo a pergunta do Ítalo, todo ponto de ancoragem tem que ser dimensionado para o profissional legalmente habilitado. Quando a norma, várias normas falam isso, é falar essa nomenclatura, né? Profissional legalmente habilitado. É um engenheiro, tá certo? Então, todo ponto de ancoragem deve ser dimensionado para um profissional legalmente habilitado. E o engenheiro, que é o profissional habilitado, para ele fazer qualquer serviço, ele tem que emitir um RT perante o CREA, tá certo? É uma exigência do CREA. Qualquer serviço de engenharia, você tem que emitir lá a sua RT, sua anotação de responsabilidade técnica. Então, sim, todo o ponto de ancoragem dimensionado por profissional, o engenheiro, ele tem que ter a emissão da sua RT. O Natan perguntou o seguinte, por onde começar quando a empresa não tem uma base formada em segurança, saúde, segurança e trabalho? Eu acho que essa pergunta já foi respondida, né, Natan? Eu dei várias dicas aí, desde a primeira parte da live, passando para a segunda parte, né? Por onde a empresa começar quando não tem uma base formada? Como eu disse, a área de segurança é muito extensa, gigantesca, vá por prioridade, a questão da análise lá dos riscos graves e iminentes, depois passando para a análise de perigos e riscos, tá? Depois focando na parte documental, aquela documentação que pode expor a empresa em alguma fiscalização. Detalhe importante que eu comentei agora há pouco, não queiram fazer as coisas apenas para atender a fiscalização, pessoal. Ah, eu vou fazer isso aqui, porque senão o fiscal do Ministério do Trabalho vai chegar e vai dar multa para a empresa. Não pensam assim. Façam porque tem que ser feito. E façam o melhor possível. Não faça para cumprir tabela, não, pessoal. Profissional mediano vai ter salário mediano, vai ter uma vida mediana, tá certo? Então, faça com prazer. Faça aquilo que deve ser feito e dê o melhor de si, tá certo? Essa é a dica que fica para vocês aí. Ana Carol, seja bem-vinda, Carol. Suzana, Sandra Brito, olha só quem está aí. Seja bem-vindo, Sandra. Pessoal, próxima pergunta aqui, perguntou o seguinte, eu esqueci de anotar aqui quem foi que fez essa pergunta. Sobre a APR, é uma pergunta bem interessante. Se a APR deve ser feita em todas as atividades e antes de iniciar o trabalho, tá? Isso é o seguinte, depende muito da política da empresa, tá, pessoal? Tem muitas empresas que exigem, sim, a APR para qualquer atividade. A APR formal, né? Tem que ser feita e, logicamente, que é antes de iniciar a atividade, respondendo a pergunta. Como o próprio nome diz, análise, APR análise preliminar de riscos. Então, é antes, tá certo? Não adianta fazer a APR depois, né? Então, antes da atividade começar, vai lá. Não precisa ser só técnico de segurança, ser só profissional da área de segurança para fazer a APR. Pode ser outro profissional, desde que treinado, né? Se a pessoa for treinada, ela consegue fazer uma análise de risco perfeitamente, assim como nós, profissionais da área de segurança. Então, depende muito da política da empresa. Tem empresas que exigem, qualquer atividade tem que ter a APR. Tem empresas, hoje eu trabalhei em empresas, que exigem a APR apenas para aquelas atividades atividades não rotineiras, tá? E, geralmente, acontece o seguinte. Para as atividades rotineiras, eles têm lá um procedimento, né? Um procedimento operacional para aquela atividade que a pessoa faz todo santo dia. Agora, ver uma empresa de fora, fazer um serviço, uma atividade não rotineira, aí sim é necessário a APR. Depende, então, da política que a empresa vai adotar. Porém, fica a dica. Se a sua empresa que você trabalha, ela apenas exige a APR para atividades não rotineiras, treine o seu time para que faça uma análise preliminar de riscos informal. Não precisa ser no papel. Ou seja, antes da pessoa começar a desenvolver uma atividade, para, analisa os riscos, olha para baixo, para cima, sente o cheiro, analisa as pessoas trabalhando, tá? Então, essa análise informal, logicamente, é muito bem-vinda. Tá certo, pessoal? Continuando aqui as perguntas. O Jonathan perguntou se eu, Júlio, tenho no meu histórico, nesses 15 anos de atividade, se tem algum histórico de algum acidente grave, fatal. E sim, Jonathan, infelizmente eu tenho um acidente fatal, que jamais vou esquecer, logicamente. Espero, se Deus quiser, enfim, espero nunca mais passar por isso. O ano, se eu não estiver muito enganado, foi em 2010, mas o dia, eu lembro, foi dia 11 de setembro, é na mesma data daquele ataque nos Estados Unidos, nas torres lá. O ano, se eu não me engano, foi em 2010. O Tiago Cheirinho, nosso colega de trabalho lá, sofreu um acidente muito grave e acabou falecendo. Então, eu já passei por isso. A gente está suscetível a isso, pessoal, quando a gente, as organizações, as empresas, de forma geral, lembra que eu falei no início da live, a pessoa, o sócio, o proprietário, a partir da hora que ele fala, vou abrir uma empresa, ele está assumindo riscos positivos ou negativos. Positivo pode dar lucro, vai dar lucro, vai dar dinheiro para ele, mas ele pode também, logicamente, ele assume riscos negativos, e um dos riscos negativos, sei lá, um dos maiores, eu acho que seja esse, a ocorrência de acidente de trabalho, seja ele qual for, mas quando é um acidente grave ou fatal, realmente é algo chato, viu, cara? É um clima pesado, mas a gente tem que ser profissional, tem que saber também atuar nessas áreas, tem que fazer investigação, o que levou à ocorrência desse acidente, definir as causas, as causas raízes, e principalmente elaborar um plano de ação forte e robusto para que acidentes como esse não voltem a ocorrer. Tem gente que fala que investigação não serve para nada, né? Poxa, depois que acontece um acidente, não adianta nada, pessoal, existe um ótimo programa, é um programa reativo, porque já aconteceu, assim como existem os programas proativos na área de segurança, tem uns programas reativos, e um deles, um desses programas reativos é a investigação de acidente, tá? Ela tem um ótimo papel da empresa, tudo bem, já aconteceu o acidente, mas qual a lição aprendida? O que a gente vai fazer agora diferente para que outra pessoa não acidenta? Esse acidente que aconteceu, pode acontecer naquele outro setor, naquele outro, naquele outro, pode acontecer na nossa unidade que tem lá no outro estado? Então, divulga os acidentes, está aí a importância da divulgação de acidentes. Tem gente que não entende, principalmente, às vezes a liderança, às vezes não entende por que divulga acidente, é para isso. Poxa, aconteceu esse acidente aqui com essa, sei lá, com essa empilhadeira. Poxa, tem empilhadeira aí, não tem? Então, fica esperto aí, dá uma olhada aí. Então, a investigação de acidente é importantíssima, tá certo, pessoal? E o mais importante, lógico, fruto da investigação de acidente, é um plano de ação forte e robusto para que ações como essa não voltem a ocorrer. A Kissela pergunta o seguinte, quando empregadores vão perceber que segurança é investimento e não custo, né, Kissela? Bom, existe duas formas, pela dor, pelo amor ou pela dor, né, o Kissela? E o restante da turma aí. Quando ele recebeu uma fiscalização e foi autuado, sofreu uma multa gigantesca. Quando sofreu um acidente, algum funcionário sofreu um acidente grave. Quando houver uma fiscalização e intergitar a parte da produção ou embargar a empresa toda. Ou seja, quando doer no bolso, o patrão vai começar a pensar um pouco diferente. Então, esse é um ponto. Existem empresários no Brasil que, infelizmente, tem que ser pela dor. Mas também tem um outro lado muito bom, pessoal. A cultura e segurança está melhorando demais, tá? Tem, como eu disse aí, tem 15 anos que eu atuo na área, 15, 16 anos. E desde quando eu comecei a atuar na área para agora, as coisas melhoraram demais. Conversa aí com pessoas que já trabalham nas empresas aí, que seja da área operacional, né? Pessoas que já trabalham há um bom tempo, há 30, 40 anos na empresa. E pergunta como era antes e pergunta como é hoje, né? Então, a cultura está melhorando muito. É lógico, né? A base da cultura de segurança, educação. E aí, quando a gente fala educação, é um dos problemas que nós temos no nosso país. Então, assim como vários outros problemas que a gente tem, eu acredito muito nisso, tá? Na questão da educação. Então, o Brasil precisa investir em educação para que a gente tenha uma melhoria em todas as áreas. Logicamente, na área de segurança, tá? Mas é isso, a cultura de segurança está melhorando. E nós aqui, a gente é peça fundamental nisso, tá? Você não pode... Ah, eu levei um não do meu gerente, eu viro as costas e vou para trás. Não, pô. Discute com o cara. Vai lá. Ele é ser humano igual você. Ele discordou de algo que você queira implantar na sua empresa. Beleza. No outro dia, volta lá. Olha só, vem cá conversar contigo de novo. Eu respeito a sua opinião, mas olha só, esse programa vai ser muito bom e tal, tal, tal. Levou outro não? Beleza. Volta para trás. No outro dia, vai de novo, então é o seguinte, galera. Não desista no primeiro não, tá? A melhoria da cultura de segurança depende muito de vocês aí, da gente, tá? Depende muito da gente, tá? Tem técnico de segurança que, às vezes, quer só cumprir tabela ali, trabalhar no horário dele, deu o horário, vai embora, ganha um salário no final do mês, né? Às vezes, não quer implementar, né, alguns programas de segurança, vai dar trabalho. Não, tá bom. Vamos fazer o básico aqui. Então, cuidado com esse tipo de profissional, né, pessoal? Então, assim, queiram realmente implementar os programas de segurança na sua empresa, queira fazer as coisas corretas. Não desanime com os não que vocês vão levar. Isso é comum, isso é normal. Vai muito também da forma como você vende. Lembra que eu falei sobre a importância de fazer uma palestra, um curso de vendas, né? Vai muito da forma como você vende o seu argumento para o seu gerente, para a sua liderança. Se você souber vender bem, e principalmente com números, melhor ainda. Vou dar só um exemplo, só um exemplo. Nós, a gente gostaria de fazer lá na nossa empresa, mudar um pouco a metodologia da integração de segurança. Todo funcionário novato passa lá para a integração de segurança, né? Como é que a gente está acostumado? Não sei se vocês aí estão acostumados dessa forma. A gente está acostumado lá, um PowerPoint, um tech de segurança, falando lá durante uma hora, duas horas, três horas, um dia, uma semana. Tem empresa que tem integração de uma semana e por aí vai. É lógico que cada empresa é um caso. Tem empresas que são mais críticas e por isso que requer um nível de treinamento maior, né? Mas a integração que a gente faz lá hoje é na média de uma hora e meia. Então, são duas vezes por semana. Então, duas vezes por semana, nosso tech de segurança vai lá e treina novatos, né? Novas pessoas que estão entrando na empresa, durante uma hora e meia. Então, são três horas por semana, tá certo? E a nossa integração, ela tem uma validade, né? Ela vale a cada dois anos. Todo o pessoal da planta tem que passar para uma reciclagem e a carga horária é a mesma. Através de números, eu pedi a ajuda de um encarregado da área, nosso amigo Adival. E ele, eu pedi para ele levantar fora, olha só, quantifica para mim em números quanto custa a gente parar esse pessoal da produção aqui e levar para uma sala durante uma hora e meia. Qual que é o custo disso? E se a gente transformar a nossa integração num vídeo, eu consigo fazer um vídeo de integração de mais ou menos aí 10 a 15 minutos. Calcula para mim, então, quanto seria pegar esse mesmo grupo durante 15 minutos. Ou seja, a gente vai dar uma economia de 45 minutos para a empresa. A gente conseguiu quantificar. Esse custo que a gente conseguiu quantificar, ele era maior do orçamento que eu tinha para fazer um vídeo de integração. Galera, a conversa com o meu gerente não durou 30 segundos. Eu levei os números para ele, olha só, a gente está querendo fazer uma modificação na nossa metodologia de integração de segurança. Ao invés de ter um técnico de segurança ali durante uma hora e meia fazendo apresentação para as pessoas, a gente gostaria de transformar isso num vídeo de integração, que hoje em dia, galera, está sendo muito utilizado nas empresas. E quem me despertou isso, eu não tinha isso em mente. Quem me despertou isso no ano passado, 2018, inclusive, foi o Miguel Castro, da empresa Farol. Ele foi meu gerente nacional de segurança lá na Bung. E ele deu essa dica, falou, hoje em dia, as empresas que têm um sistema de gestão de segurança bacana, já está partindo para esse vídeo. O cara ficar ali na sala, uma hora e meia, duas horas, três horas, cinco horas, passou de uma hora, o cara já está entrando aqui e saindo daqui. O cara não consegue, às vezes, ter uma percepção muito bacana do treinamento. Então, foi isso, pessoal. É um exemplo que vem na cabeça agora. Levei lá para o meu gerente essa quantificação desses 45 minutos e o custo, o orçamento do vídeo. Pode abrir requisição. Foi só isso que eu falei. Pode abrir requisição. Beleza. Já está comprovado que... Quer dizer, a gente está reduzindo o custo para a empresa e melhorando a capacitação dos profissionais, dos trabalhadores da empresa. Bom, seguindo aqui, como eu disse, eu gosto demais de conversar. Se vocês deixarem aqui, eu vou até altas horas da noite. Com o maior prazer. Eu gosto muito de repassar um pouco do que eu sei. O Fabiano perguntou sobre a situação da NR12. Se ela será revisada, se as empresas estão cumprindo ou não. É o seguinte, galera. Se ela será revisada, é uma boa pergunta. Não sei. O que eu sei é o seguinte. Ela já foi muito revisada desde quando o lançamento dela. As empresas estão cumprindo, sim, pelo conhecimento que eu tenho, com troca de ideias com os colegas das áreas. As empresas estão implementando a NR12 em suas instalações. Está sendo um item muito cobrado pelas fiscalizações do Ministério do Trabalho. Além disso, a questão de acidentes, a prevenção de acidentes da NR12, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho números aqui agora, mas eu não tenho dúvida que com a implantação da NR12, os números de acidentes de trabalho caíram drasticamente. Concordo que às vezes é um pouco exagerada também, pessoal. Eu sou profissional de segurança e eu estou falando isso porque realmente eu acho que às vezes um pouco a NR12, em alguns quesitos, exagera um pouco. Não estou querendo aqui defender, enfim. É o meu ponto de vista. Eu acho que em algumas situações daria para ser mais simples. Mas, de forma geral, não tenho dúvida, a NR12 veio para ajudar as empresas na redução dos acidentes de trabalho. Era um custo altíssimo que o país tem, que o país tinha e tem, com acidentes de trabalho envolvendo máquinas e equipamentos. Então, não sabemos se a NR12 vai ser revisada, mas o que eu sei é que as empresas estão, sim, fazendo cumprir, estão cumprindo a implementação da NR12. Uma coisa que tem nova aí, que foi uma, não sei se foi um decreto, uma portaria do Ministério do Trabalho, lançou no ano passado, se eu não estiver enganado, que se sua empresa não consegue adequar de forma imediata, fazer as adequações da NR12, que é algo difícil, né? Se você tem um parque fabril com vários equipamentos, é complicado ser daqui a um mês e se adequar a todas as máquinas da NR12. É muito complicado, pessoal. Lembra que eu falei que aos poucos, né? Mas agora saiu essa portaria, o decreto, não lembro muito bem, também não sei o número agora de cor, que permite que você faça um cronograma de adequação da NR12, tá? Você tem lá todas as suas máquinas catalogadas, qual vai ser o mês e o ano que você vai adequar essa máquina, na questão documental e na questão física mesmo da máquina, o custo disso, tá certo? Então, essa portaria, o decreto aí, ele permite isso, tá? Porque você tem esse cronograma e esse cronograma tem que estar atualizado e disponível para qualquer fiscalização. O que pode acontecer, o fiscal vai lá, na sua empresa você apresenta esse plano. Ele pode questionar esse plano, ele pode achar que, opa, você tá alongando demais esse tempo aqui, eu acho que tem que ser antes. E aí, o Ministério do Trabalho pode requerer que esse auditor ou outro auditor do Ministério do Trabalho faça uma análise detalhada do seu plano, onde você vai ter que comprovar, de forma técnica e financeira, em alguns casos, o porquê que você não pode puxar esse plano seu um pouco antes e não alogar da forma como você tá querendo. Então, isso é o que pode ser questionado aí pelo Ministério do Trabalho, tá certo? Seguindo aqui com as perguntas, pessoal, a Aninha pergunta. A Aninha, porque o usuário dela é a Aninha, tá, pessoal? Não conheço, deve ser Ana, mas é a Aninha. Para ser operador de empilhadeira, é preciso da CNH? Depende. Tudo na segurança? Depende, lembra disso, tá, pessoal? Tudo pode, mas depende. Na empresa onde eu trabalho, é política interna da empresa que o operador tenha no mínimo a carteira B. É política da empresa, não é obrigatório. A não ser que essa empilhadeira saia nas vias públicas. Se essa empilhadeira for sair em via pública, aí sim é necessário que a pessoa tenha CNH. Mas se ela for conduzida apenas dentro da sua empresa, não há necessidade da CNH. Porém, eu, Júlio, independentemente da política da sua empresa, eu recomendo que você exija no mínimo a carteira B. Porque se a pessoa tem noção de direção, de trânsito, de placas, de pares, vira direita, vira esquerda, né? Quem dirige já tem essa noção de espaço. Aí a pessoa não tem noção nenhuma de direção. Nunca dirige um carro. Pega uma empilhadeira, que é um carro, né? E a pessoa vai fazer uma conversão à direita, bate na prateleira, destrói, despenca, sofre acidente, enfim. Então, eu acho muito prudente você aí, Aninha, e a galera que assiste aí, que tem empilhadeira nas suas empresas, eu acho muito prudente você exigir a CNH. A Rafaela pergunta, preciso saber todas as NRs ou só aquelas em que for trabalhar? Ótimo pergunta, Rafaela. É o seguinte, profissional de segurança, eu diria que sim, é importante você conhecer as NRs. Eu não estou falando decorar, eu não estou falando nem ficar estudando as NRs aí, às 37 agora, né? Agora tem a 37 aí. Então, o que eu falo é o seguinte, você pelo menos tem que saber que alguma coisa, o pessoal está comentando, o seu gerente questionou você, ou surgiu uma dúvida ali sobre a ergonomia. Você tem que saber de cara que é a NR17. Você vai lá na NR17, qual que é a temperatura aqui dessa sala de escritório? Existe uma temperatura? Não, existe, eu não sei qual é, mas está lá na NR17. Beleza, não precisa decorar. Tem técnico que decora. Eu tiro o chapéu. Eu acho top demais. Eu conheço gente que fala, está lá no item 17.3.2. Parabéns, eu não dou conta de decorar. É lógico que no dia a dia você acaba vendo alguns itens com maior frequência, né? E você acaba meio que memorizando, né? Às vezes você não memoriza o texto corretamente, mas você sabe muito bem o que quer dizer, né? Mas é importante você saber disso. O que cada NR fala? Qual que é o título de cada NR? O seu gerente fala, pô, mas por que tem que fazer essa ordem de serviço? A NR01 exige, está aqui, a NR01. Então, eu acho que o importante é isso, tá? O Rafael e os colegas aí. Agora, sem sombra de dúvida, como eu citei no início da live, se a sua empresa atua no agronegócio, você tem que estar afinadinho na NR31, tá? Se sua empresa atua na área da saúde, NR32. Se a sua empresa tem muitos problemas lá, tem questões de ergonomia envolvida, NR17. Tem que saber. Aí sim, eu concordo que você vai precisar de saber. Mas, no geral, viu, é o seguinte, a sua empresa, você vai ter que saber lá da NR1, NR2, a 2 nem tanto, 3 um pouco, a NR4, você tem que saber, a NR5, 6 EPI, PCMS Shopping, PRA, insalubridade, periculosidade. Acaba que você vai ter que dar uma estudada boa aí num conjunto bacana de NR, tá? Mas, de fato, você tem que se preocupar aí, focar na NR que aplica-se ao seu negócio, tá certo? O Eduardo pergunta, como aplicar segurança do trabalho em pequenas empresas? Eduardo, é o seguinte, o que é comum acontecer em pequenas empresas, às vezes é complicado você ter lá um, se você tem na sua empresa, sei lá, 10 funcionários, né? Você tem um técnico de segurança, isso tem um custo, às vezes, muito alto pra você, né? Eu concordo que isso é complicado. Então, o que as empresas fazem? Contratam consultorias, né? Contratam consultorias, aí tem vários tipos de consultoria. Tem consultoria que ela disponibiliza um técnico de segurança pra você uma vez por semana, duas vezes por semana, ou todos os dias da semana. Tem consultoria que faz apenas a documentação e os exames médicos, enfim, vai de cada caso, né? Cada caso é um caso. Você pode contratar também um técnico de segurança autônomo, você pode contratar um engenheiro de segurança autônomo, assim como eu, tô aqui, se precisar é só me chamar. Mas é o seguinte, e aqui essa pergunta, eu deixo uma dica pra vocês aí, técnico de segurança que estão começando na área, galera. Eu passei por uma situação semelhante aí. Eu comecei a atuar na área lá em 2004, como eu disse pra vocês, morava numa cidade pequena, mais ou menos 20, 25 mil habitantes. E aí eu comecei com o passar do tempo, e depois de uns 3, 4 anos, eu pensei em começar a fazer consultoria. Eu falei, olha só, não deve ter muitos profissionais da área aqui. E comecei a fazer uma pesquisa e realmente não tinha. Tinha algumas pessoas que tinham formado há pouco tempo, há um ano atrás, né? Eram até pessoas que me perguntavam muitas coisas, tiravam dúvidas comigo, porque eu sabia que eu era técnico de segurança, né? Então, assim, cidade pequena a gente se conhece, né? Todo mundo, todos conhecem a todos, né? Então, eu não tinha técnico de segurança lá com experiência, assim. Eu já tinha 3, 4 anos na área, né? E eu, poxa, eu vou começar a fazer consultoria, né? Às vezes dá certo isso aí. E aí a dica pra quem tá começando é que pode ser um ótimo nicho de trabalho, né? Eu resolvi, fiz lá um cartãozinho, comecei a visitar as empresas, entregar, olha só, sou técnico de segurança, né? Se você precisar de fazer aí um PPRA, um treinamento, uma inspeção em extintores de incêndio, enfim. Se precisar de alguma coisa na área de segurança, eu faço, o técnico de segurança, né? Trabalho lá na usina e tal, né? Ah, a gente já tem aqui o fulano de tal que nos atende. Aí, em outra empresa, meu cartãozinho, mesma coisa. Ah, o fulano de tal aqui já nos atende. É o mesmo fulano de tal, né? E esse fulano de tal, pessoal, era um cara que me perguntava as coisas, tirava as dúvidas comigo, ou seja, tinha um ano lá de formação como técnico, né? Ou seja, ele foi empreendedor, né? E ele fez certo, eu que fiz errado, eu fiquei dormindo no ponto, né? Ele fez certo, ele foi empreendedor, formou e meteu a cara, sem medo, entendeu? E aí, vim até mim fazer as perguntas, eu respondi com o maior prazer, né? Logicamente. E hoje em dia tem a questão da internet também, que está tudo disponível aí, né? Se surgir dúvida, é só recorrer à internet, recorrer ao Instagram do Júlio Botelho aí, né? Manda aí, manda as perguntas aí que a gente responde, aquilo que a gente sabe. Então, cara, quando eu fui, abri os olhos pra fazer uma consultoria, o mercado já estava dominado. Mas mesmo assim, consegui lá alguns clientes, né? Tinha alguns clientes que ele ainda não tinha chegado, né? E aí eu consegui algumas consultorias. E de lá pra cá, 2004 pra cá, eu faço essas consultorias. Inclusive, eu tenho um cliente, a AMP, que está comigo desde 2004. É um cliente fidelizado aí, né? Uma empresa que atua na área de... com operação de máquinas e tal, caminhões, enfim. Então, é uma dica, tá, pessoal? Formou o curso técnico de segurança, você tem um espírito empreendedor, tem gente que quer trabalhar em empresa de carteira assinada, né? Porque isso é um característico diferente. Tem profissionais que querem ser empreendedor. Mete a cara, mete a cara. Faça um cartãozinho ali, vai nas empresas, né? Dá a cara a tapa, apresenta o seu cartão. Olha só, sou técnico de segurança, eu faço esse trabalho, se precisar e tal. E é isso, galera. É uma boa dica aí, a consultoria em segurança é um mercado muito bom que cresce a cada dia mais, tá? Então, a dica pra você, Eduardo, seria essa, tá? Contratar uma consultoria aí pra te dar essa assistência na área de segurança, né? Contratar um técnico de segurança, um engenheiro de segurança pra te assessorar, tá certo? O David e o Pedro Henrique, eles fizeram uma pergunta aqui sobre o E-Social, né? Pra comentar sobre o E-Social. O E-Social é o seguinte, galera, eu passei um aperto danado em 2013, né? Quando falaram que o E-Social ia entrar em janeiro de 2014, né? Quando foi em 24 de dezembro de 2013, né? Na noite do Natal, mais ou menos, eu tava lá trabalhando, jogando a documentação, toda a documentação, preenchendo as tabelas, enfim, pra atendimento ao E-Social. O que que aconteceu? Prorrogou. Aí corre de novo no ano seguinte, prorrogou. Então, desde 2000 e bolinha aí o negócio tá sendo prorrogado. Agora parece que vai, tá, pessoal? Até então ninguém mudou nada, a gente não sabe agora aí com o Bolsonaro na presidência, a gente não sabe se vai sofrer alguma alteração nesse sentido. Mas o que a gente tem é que a partir de junho de 2019 começa a valer a parte de segurança, tá? Então a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. Não fica trabalhando pensando que o negócio vai ser prorrogado de novo. Vai que não seja prorrogado e aí você vai tá com, né, com um mico na mão. Então, trabalhe, né, faça o que tem que ser feito pra atender o E-Social a partir de junho de 2019. Falando da presidência aí, como eu citei a questão do Bolsonaro aí, é uma pergunta que as pessoas não fizeram aqui, mas mandaram várias perguntas no direct, que é a questão dessa mudança aí do Ministério do Trabalho, né? Ah, o que você acha agora aí com a restrição do Ministério do Trabalho que mudou, agora ele se uniu lá ao Ministério da Economia e tal? É o seguinte, galera, ainda é cedo pra gente opinar, tá? Então, assim, eu tenho muito pensamento positivo, eu não gosto de ver as coisas já pro lado negativo. Calma, vamos, né, não vamos sofrer por antecedência, é sofrer no mínimo duas vezes, tá certo? Então não vamos sofrer por antecedência, vamos dar tempo ao tempo, vamos esperar as coisas acontecerem e vamos ver como que vai ficar. Me preocupa? Sim, é algo, poxa, como é que vai ser? Eu também tô na mesma dúvida que vocês, né? Pô, como é que, como que vai ser essa mudança no Ministério do Trabalho? Mas vamos esperar, né? Não vamos sofrer antes da hora, não. O Josiel me perguntou o seguinte, se era interessante fazer um curso de bombeiro civil. Ele tá formando, não sei se você já formou, enfim, ele faz técnico de segurança, né? Ou já formou como técnico de segurança e me perguntou se é interessante fazer bombeiro civil. E aí é o seguinte, Josiel, se você viu essa live, a resposta já tá pronta, né? Já tá na ponta da língua. Cara, mete a cara, tá? Hoje em dia tá sendo muito comum o técnico de segurança fazer bombeiro civil após fazer o técnico de segurança. Tá sendo muito comum, tá, pessoal? Eu acho que todo curso é válido. O curso de bombeiro civil é muito legal, aprender as técnicas de combate a incêndio, técnicas de primeiros socorros, né? Eu acho muito bacana, é uma área que eu gosto muito também. E recomendo, sim, de fato, mete a cara, vai lá e faz, tá? Tudo quanto é curso, pessoal, eu indico, tá? Inclusive aqueles, de novo, né? Como eu citei aí, cursos que no primeiro momento não tem nada a ver com a área de segurança, vai lá e faz, tá? O exemplo do curso de vendas aí, né? Eu tô insistindo no curso de vendas, né? Mas, enfim, galera, tudo quanto é curso, tá? E, às vezes, pode ser que você vai lá fazer um curso de... Eu vou pegar um gancho aqui. O Gabriel tá falando negócio aí de nota fiscal, né? Cadastrar CPF, financiar as QN, deve ser pra prestação de serviços, né, Gabriel? Abrir o MEI, né? É uma indicação aí pra quem quer fazer consultoria, tem esse espírito empreendedor, abre o MEI, né? Um microempreendedor. É uma ótima. Valeu aí, Gabriel, pela ajuda. Gabriel é outro amigão aí, outro gigante profissional na área de segurança, engenheiro de segurança amigo nosso aqui, que começou o BMK comigo. O BMK que eu citei há pouco tempo aí foi, na verdade, foi o Gabriel, o Tiago, o Everton, depois eu entrei na parada, né? Esse cara aí é um dos idealizadores desse... do nosso evento BMK, tá? Mas é isso. Às vezes não é nem pelo Comercitano, né? Às vezes não é nem... Você fez um curso lá de nota fiscal. Poxa, curso de nota fiscal, o que tem que haver, às vezes, na área de segurança? Vamos imaginar que você não é empreendedor. Se você for empreendedor, tem tudo a ver, né? Se você for montar uma consultoria na área de segurança. Mas se você não for empreendedor, você trabalha lá registrado como técnico de segurança. E, poxa, vou ver um curso de nota fiscal. Às vezes não vai ter nenhum ensinamento para você. Mas e as pessoas que estão ali? E, de repente, tem um empresário ali, você começa a conversar com ele na hora do café. Tá, o que é que você é? Eu sou técnico de segurança. E você, eu sou proprietário da empresa. Ô, rapaz, estou precisando de um técnico de segurança lá. Vai, manda seu currículo para mim. Entenderam, galera? É um network, tá? Isso é muito, muito importante. Tem gente que acha ruim QI. Ah, esse cara entrou na empresa por QI. Existem QIs e QIs, tá? Existe o QI. O cara conhece o dono da empresa lá, aí bota o cara de gerente lá. O cara sabe bolufas da parte de gerências. Aí é um QI meio suspeito, né? Mas existe outro QI, galera, que hoje em dia está no mercado de trabalho. Que é o QI, que é network, é conhecimento, conhecer a galera. Tá o Leandro aí, não sei se você está na live ainda, mas ele estava participando da live no começo. Ele é estagiário, foi meu estagiário. E o cara falou, juro, estou afim de trabalhar e tal. Se souber de alguma coisa, eu acabei de sair daquele serviço lá, que era um serviço temporário. Então, estou aí, se ficar sabendo de alguma coisa, aí passa 15 dias e me manda de novo. Então, assim, o cara está aqui na minha cabeça. O cara toda hora está ali falando comigo, né? Então, a questão do... E a gente se encontra também em treinamentos, em palestras aí, né? Então, o network é muito importante, pessoal, tá? Às vezes você vai fazer um curso, assistir uma palestra, não tem nada a ver com a área de segurança, vai lá. Vai lá, você vai conhecer as pessoas, vai conversar. É importante isso, abre a boca, né? Não seja tímido. Eu era tímido pra Dedéu, né? Engana-se quem acha que hoje eu falo assim abertamente pra vocês aqui, pra 200 pessoas, eu era assim também, era muito tímido. E o próprio curso de Tec Segurança me ajudou a perder um pouco dessa timidez, né? Então, abre a boca, converse com as pessoas, vai tomar água, vai tomar um café ali na hora do coffee break, bate um papo com a galera, faça contatos, pega contato, pega o WhatsApp, pega o LinkedIn do cara. E essa é a dica aí que eu deixo pra vocês com relação a essa questão aí de fazer cursos e o network. Pessoal, estamos encerrando a nossa live. Poxa, foi, começou, nossa live começou mais ou menos 6h10, né? Agora são 8h da noite. Eu falei pra vocês que eu gosto demais de falar. Eu gosto muito de conversar. Se deixar, a gente vai até que meia-noite de boa. É algo que eu gosto muito mesmo. Como eu disse, eu tento replicar aquilo que eu sei. Tem, como eu disse no início da live, que tem um longo caminho pela frente aí, de aprendizado e tal. Mas um pouco daquilo que eu sei, eu tento replicar aí com o maior prazer. Tá certo, pessoal? Por favor, manda direct pra mim. Manda um direct aí com qual assunto vocês gostariam que eu abordasse numa próxima live, tá? Que com certeza eu vou preparar com muito carinho, tá bom? Muito obrigado. Nem vi a hora passar, né, Conceição? Pois é, já são 8h da noite, viu? Pessoal, muito obrigado.